Eu tenho que ficar de olho, pois um tsunami está chegando e ele vai aparecer a qualquer momento! Tchú tchú, trenzinho da rapaziada! Tchú tchú! É o melhor trenzinho que eu já vi na vida! Eu não acredito, eu vou descer e vou participar do trenzinho da rapaziada, eles já estão no trenzinho sem mim, isso é muita falsidade! Tchú tchú! Ah não, Robin, você chegou! Sim, eu cheguei e agora eu faço parte do trenzinho da rapaziada! É, agora é a rapaziada inteira! Sim, o trem está lotado! É, e se você aqui está assistindo, quer fazer parte do nosso trenzinho da rapaziada, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Isso mesmo! Isso, deixa eu gostei para vocês fazerem parte do melhor trenzinho de todos! O melhor trenzinho é o nosso, o trenzinho da rapaziada! Tchú tchú! Tá, mas é melhor eu sair, porque está uma bagunça esse trenzinho! É melhor eu sair, porque tem um tsunami chegando e eu acho que vocês já esqueceram disso! É verdade! É mesmo! Aquele tsunami vai chegar e eu queria continuar brincando no trenzinho! Não vai dar para continuar a brincadeira! A gente precisa construir uma base 100% segura, pois se a gente não fizer isso, não vamos sobreviver ao tsunami! Então vamos lá, rapaziada! É, só que com o que a gente vai construir uma base? Venham aqui! Nesse lugar tem muitos blocos para a gente construir a nossa base segura! Está dizendo que a gente vai construir com ovelhas? Ah não, a base de ovelhas, isso não vai segurar nada! Eu cometi um engano! É melhor vocês saírem daí! Ah, eu já estou aqui! Eu acabei de voltar, então o que é que a gente vai utilizar? É, deixa eu lembrar, os blocos que nós temos estão bem aqui! Ah, bem aí! Ah, calma, que blocos são esses? Deixa eu ver, bloco de lava, laje de lava, escada de lava, lava, deixa eu ver aqui nesse baú... Pessoal, parece que só temos lava! Ah, então eu vou fazer um chafariz de lava! Pô, você está ficando maluco, Robin? Lava contra um tsunami de água! Eu não estou ficando maluco! Talvez a nossa base de lava resista ao tsunami! Ah, eu duvido! A não ser que a nossa base vire obsidiana, ela não vai resistir, eu acho! É verdade, agora eu estava pensando, mas é o único material que temos, a gente vai ter que construir! Então, vai ter que ser assim! É isso mesmo! Davi, você ia construir um chafariz de lava, então eu quero ver isso! Ah, eu vou construir aqui ao vivo na frente de todo mundo! E eu vou cuidar aqui da parte da construção da base normal! Ei, Davi, aqui vai ser a base, não pode ser o chafariz! Ah, é verdade, eu vou construir um chafariz bem aqui! Isso! E Beto, você me ajuda aqui na construção da base, não precisa ajudar nesse chafariz, pois esse chafariz não vai nos ajudar em nada! Então, tá bom, já vou ajudar na base, vai aí, Robin! Eu vou pegar alguns vidros, a gente vai precisar! É isso mesmo! Tá, e o seu chafariz, tá bom, vai terminando aí, Davi, e busca logo esses vidros, Robin! Tá bom, eu tenho aqui alguns móveis também, e tem bastante balde de lava, se você precisar de um balde de lava para o seu chafariz, você pode pegar, tá bom, Davi? Ah, tá bom, Robin! Tudo bem, mas vamos lá, agiliza aí, Robin, a gente tá sem tempo, hein! Eu tenho algumas escadas, eu acho que a gente pode fazer a parte de cima da base, pois... Somente isso aqui vai ficar pequeno pra gente! Ah, socorro! Não, Davi, olha o que você fez! Davi, toma cuidado com esse chafariz, tá ficando louco! É, tá bom, tô tomando cuidado! Nossa, isso aqui vai queimar tudo, tá? Agora a lava já passou! É, é isso mesmo! Ainda bem que já passou, eu quero ver um chafariz bonito! Uhul, tô fazendo um chafariz bonito! E olha aqui, Robin, tá um bom lugar pra colocar as escadas! É, tá bem legal aí, Beto! Eu esqueci de pegar a escada pra subir na parte de cima da casa! É, é verdade! Então olha, busca aí as escadas, que eu já tô terminando o telhado! É, essa daqui vai ser a base de lava da rapaziada! Uhul, só que agora sem o trenzinho! E olha, ser bem legal ter um trenzinho de lava também! Ei, a gente pode fazer o trenzinho da rapaziada dentro da nossa base de lava! O que vocês acham? Boa ideia! É uma ótima ideia! Então, Davi, eu vou deixar com você essa missão! Você vai fazer o trenzinho da rapaziada na base de lava, pois eu e o Beto já estamos construindo a base! Ah, então tá bom, eu tô fazendo tudo! Você fez o chafariz? Eu tô fazendo! Olha, o chafariz ficou bem legal, hein? Eu quero ver! Será que ficou legal mesmo? É, ficou bem legal! Tenho certeza que ficou melhor! Não, não ficou melhor que a nossa base! Não ficou melhor mesmo, só que esse chafariz tá bonito! Tem bastante decoração aqui! É, isso mesmo! É um chafariz bem diferente! Ele é todo de lava! É um chafariz de lava! E agora, Beto, você tem que me ajudar na parte de cima, pois a gente tem que terminar isso logo! Não sabemos quando o tsunami vai chegar! É, esse chafariz! Ele tá mais ou menos um chafariz, ele parece uma casa! Tá, mas Robin, o que você tá pensando em fazer aqui? Como se fosse um andar? Sim, aqui a gente vai fazer como se fosse o nosso quarto, pois embaixo você tem que se lembrar que vai ficar o trenzinho da rapaziada! Tchau, tchau! Eu acho que ia ser melhor o trenzinho da rapaziada ficar em cima! Ei, você esqueceu de dar um espaço para os vidros! Eu já sei! Eu vou completando tudo e depois você quebra! Davi, você tá fazendo o quê? Eu estou colocando a cerca! Então, tá bom! Já tô terminando aqui! Até a cerca vai ser de lava! É, isso mesmo! Deixa eu dar uma olhada! Nossa! Mas, Davi, você tá fazendo a cerca, só que até agora eu não vi você começar o trenzinho da rapaziada dentro da casa de lava! Eu já vou começar porque eu tô fazendo a cerca! Tá, e eu vou fazendo a parte aqui de cima! Isso aí, Beto! É melhor a gente terminar! Não vai construir mais não! Aí já é o limite! Não, só vou colocar uma escada para decorar! Tá bom, então! Você vai decorando aí em cima! E eu vou terminando aqui! Eu vou colocar alguns móveis! Mas o Davi tem que se apressar com o nosso trenzinho! Trenzinho da rapaziada saindo! Isso aí! Avisa quando estiver pronto! Ah, está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Olha, eu só tenho cama laranja e cama verde, então! Eu gosto de verde, Davi de laranja! E o Beto gosta de azul! Só que não tem cama azul! Então, Beto, escolhe aí! Você vai querer uma cama verde ou uma laranja? Não tem problema! Eu já trouxe a minha cama! Ah, então está tudo certo! Vou colocar aqui uma mesa e também vou colocar algumas cadeiras para a gente! Eu já terminei o trenzinho da rapaziada! Olha só! Para mim não falta cama! Eu tenho uma cama cor azul escuro e uma cama azul claro! Aí sim, hein, Beto! O Davi já terminou o trenzinho da rapaziada! E agora eu preciso buscar portas para colocar na nossa base de lava! Eu já estou com porta! Então você já pode colocar! Coloca aí, Davi! Já coloquei! Nossa! A base de lava ficou muito bonita! Eu preciso continuar colocando os móveis! É isso mesmo! Ah, Davi! Você bem que eu vou te ajudar, cara! Davi! Você não vai ajudar? Eu vou ajudar sim! Então vem ajudar a gente! Entra aí! Vai, Robin! O que você está fazendo? Eu estava fazendo uma sala aí! Aqui em cima parece que já está tudo certo! Só que eu tenho que fazer uma pergunta! O quê? Beto! Qual é a pergunta? Você já trouxe aí o seu computador? Porque eu só tenho aqui o meu computador e o computador do Davi! Eu acho que eu trouxe o meu computador! Deixa eu ver! Ah, eu trouxe ele! Ainda bem que você trouxe! Davi, eu vou colocar o seu bem aqui! Ah, e agora eu perdi o trenzinho da rapaziada! Tá, mas cadê? Onde eu posso pôr? Onde dá para pôr o meu? Trenzinho da rapaziada! Faz de novo, Davi! Ah, eu vou pôr ele em algum lugar! Pronto! Eu achei o melhor lugar para colocar meu computador! Olha só, Robin! E eu sei! O melhor lugar para fazer o trenzinho da rapaziada! Davi, suba as escadas até o topo! Uhul! Colocar o trenzinho da rapaziada aí no topo! Sim, vai ser bem mais legal! Davi, coloca o trenzinho da rapaziada lá em cima! Ah, mas... Nossa! Olha isso daqui! Nossa! Olha só onde eu coloquei meu computador! Rápido! O trenzinho da rapaziada vai ficar no topo! Beto, eu vou ver onde você colocou o computador! Ah! Gente! Olha só! Isso daqui! Não, Davi! É para você colocar no topo do topo! Aqui, ó! Ah! Nesse topo do topo do topo do topo do topo! Ah, não! Beto, peraí! Seu PC está em cima do bolo e não tem monitor? É, eu esqueci o monitor, mas isso assim dá para mexer, não dá não? Eu acho que não dá para mexer! Davi, anda logo! O tsunami está chegando! Ah, tá bom! Beto, me ajuda! Beto, me ajuda! Me ajuda! Calma, calma! Não fica nervoso! Ah, nossa! Você está errando tudo daqui! Ei! Eu tive uma ideia! Vamos aumentar o trenzinho da rapaziada! Ah, isso mesmo! Olha só! Vai ficar bem mais legal! Isso aí! Eu só preciso de um trilho para colocar aqui, certo? Agora é só colocar os carrinhos! Olha, eu já tenho o meu! Eu já tenho o meu! E eu tenho o meu! Está tudo certo! Uhul! Trenzinho da rapaziada! Uhul! Tchutchu! Nossa, é muito mais legal aqui em cima! Sim, no topo da casa de lava da rapaziada! O trenzinho da rapaziada é o melhor trenzinho que existe! Uhul! Tchutchu! 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 Que isso? Que isso? Que isso? Ah, meu Deus! Meu Deus! Socorro! Não! Eu não acredito! O tsunami chegou e acabou com o trenzinho da rapaziada! Não! Robin, desce aqui! Olha só o que aconteceu! Está sendo inundada a base! Vai! Fecha tudo! Olha só isso! Ah, não! Eu vou cair! Ah, cuidado! É melhor a gente tampar essa água! Ah, eu estou tampando! Eu estou tampando! Deixa eu colocar a escada e eu estou subindo! Rápido, rápido! Beto, nos ajude aqui embaixo! Ah, vai, vai, vai! Calma, calma! Eu acabei de chegar! Olha só o que a gente teve que fazer! Colocamos vários blocos aqui para acabar com toda a água que estava entrando! E sumindo! Tá, mas agora... Eu acho que estamos seguros! Ah, não! Olha o tsunami! Davi, o seu chafariz já era! A lava que estava escorrendo virou pedra por causa desse tsunami! Ah, não! E se... E se nossa base virar pedra? Eu acho que isso não vai acontecer! Olha só! O tsunami já cobriu a nossa base de lava, mas... Ela está aí firme e forte! Ela resistiu ao tsunami! Uhul! Então... Isso é algo bom! Só que... Eu não quero continuar aqui fora! Olha só! O tsunami destruiu os trilhos do trenzinho da rapaziada, mas os carrinhos continuam aqui! Se eu quiser, eu posso ficar aqui! Mas não por muito tempo! Se não, eu vou morrer afogado! É... A gente é melhor rapaziada que existe! É... Então, bro! Vamos entrar aí e vamos ficar na casa de lava da rapaziada! Porque a casa de lava da rapaziada é uma casa segura e aprovada contra tsunamis! Isso aí! É claro! Nunca que um tsunami ia chegar aqui de novo! Não! É isso? Não, não! O que é isso? O quê? Ah, não! A casa de lava da rapaziada está sendo inundada mais uma vez! Ah, de novo! Ah, não! Isso é o problema de novo! Ah, Beto! É melhor você dar um jeito! Vai lá! Ah, deixa eu tampar tudo aqui! Vamos, vamos! Ah, isso já aconteceu antes! Não é um problema! Eu tinha certeza que a nossa base da rapaziada era a melhor de sempre! É isso aí, bro!